Traz a alma, a minha garganta e o sonho do coração E eu ouvia um passarinho às quatro horas madrugada Cantando em duas cantilhas, a porta da sua armada E eu ouvia um cartão velho, a sua mão nos jogou Às quatro horas madrugada, o passarinho cantou Eu ouvia um passarinho Às quatro horas madrugada, cantando lindas cantilhas Às quatro horas madrugada, o passarinho cantou Às quatro horas madrugada, o passarinho cantou E às quatro horas madrugada, o passarinho cantou E às quatro horas madrugada, o passarinho cantou Às quatro horas madrugada, o passarinho cantou